Aê, Gaiteiro! Que prazer, rapaz! Eu te agradeço, menino! Obrigado pelo convite! Como é que é o nome do senhor lá mesmo? No Instagram, né? Silvano Santos! No Instagram tá Silvano Teclas, né? Silvano Teclas! Tocou com vários nomes... No Facebook tá Silvano dos Santos, tamo aí! Tocou com bastante nomes da menina do sertaneiro... Muita gente, gravamos vários do Veneza aí... Tamo junto aí na vida! Assim que eu subir pra São Paulo, nós tamo junto gravando com esse menino, Gaiteiro, Bão demais! Rapaz, você é o que é a ideia! Você tem bastante parente que é da Congregação Cristã também, né? Tem! Tem uma família lá, né? O Silvano tá lá... Você era de que lugar? Do Paraná? Eu nasci no Moarama! Pessoal de Moarama aí! Um abraço! Eu sou lá de Goiê! Infelizmente eu não conhecia a cidade, só nasci lá e me criei... Só nasceu e veio pra cá... Na região de Açaí, Londrina... Porque quem nasce no Paraná tem muito trabalhado... Não tem não! É! É! Procura a cidade grande pra viver da música! Tá bom, rapaz! Deus que abençoe você! Foi um prazer! Foi um prazerzão, viu? E a próxima vez tamo junto aí! Sempre que tiver em São Paulo aí... Eu demorava vim aqui em Goiê! Agora eu vou vim correr direto só pra você, sabe? Tamo junto! Matavá! Cap Mama! O meu pie é um prazer agora... Dia em sufrigo só pra ver... Engelho & Glorading, � matou-da... Já para생лу há a cidade e pelo amor. Que é um precioso, te quero ouvir Eu falo a palavra doido, doido O aniversário me faz me ouvir Oh, bendito teu nome, eterno Pois nos fala do bem seleção Que justiça e pouso saudável Que alegria e paz é meu amor Fala, fala, Senhor, que é um precioso Ouço duas palavras de amor São conselhos que é maior E nas paz eu serei canção Oh, bendito teu nome, eterno Pois nos fala do bem seleção Que justiça e pouso saudável Que alegria e paz é meu amor Fala, fala, Senhor, que conservo As palavras da vida de glória Que nos fala do seguido Teu bom seleção Esta cena me faz me ouvir Oh, bendito teu nome, eterno Pois nos fala do bem seleção Que justiça e pouso saudável Que alegria e paz é meu amor Que alegria e paz é meu amor Forasteiros, Colomín Que alegria e paz é meu amor Que alegria e paz é meu amor Para o céu caminhando Onde eu sempre te ajudar Virei tuas viências para ser brilhados Porque o Senhor, eu serei corrompado Ansioso, eu espero, ver a face do Senhor Cuidado, o amor, o amor, o amor E o amor, o amor, o amor Virei tuas viências para ser brilhados Porque o Senhor, eu serei corrompado Com a música, eu serei corrompado Com a música, eu serei corrompado Com a música, eu serei corrompado Para sempre, o Senhor, eu serei corrompado Com a música, 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 eu serei corrompado O que queres que te mostra de Jesus, salvador E eu vejo o palmeço, pode me ver o Senhor A palavra da virtude, ele logo escutou Pai, padre, estás curado, tua fé já te salvou O que nada é enxergado, tudo, tudo ouvi Subimoso, nunca vim ao Senhor Jesus seguir Eis que o mesmo Jesus Cristo, em que nós também está Em que Ele é invocado, Seu valor alcançará Meu amor é a luz divina, que nos céus dominou Os que o povo ilumina, os que nos perdoem Clava aí o conversão Eu sinto por fé em meu coração A Tua presença, Senhor Jesus Por ela eu vivo em cor Guiado por Tua divina luz Em Ti me alegro, Senhor Amém, meu amor é a luz divina, que nos céus dominou Estão lá no céu, de tudo é luz Contigo irei, meu Jesus A Tua gloriosa promessa, oh Deus A Tua gloriosa promessa, oh Deus Amém, meu amor é a luz divina, que nos céus dominou E 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 nos céus dominou Uau, amém, meu amor é a luz divina, que nos céus dominou Em Ti, o mar, me lembrou a busca ou a apreensão A Tua presença me enviou Em Ti me alegra, Senhor Como és, ó fiel, Salvador E na água do céu de tudo é luz Em Ti, o mar, me lembrou a busca ou a apreensão O Verbo estava com Deus, Criador O Verbo também era Deus Das alturas desceu para ser Redentor Trazendo a justiça do céu Cristo, o verbo do céu desceu Foi feito carne e vida nos deu Veio ao mundo a fim de vencer Cheio de graça e verdade poder O Verbo de Deus O Verbo de Deus Entre nós habitou Aqui sua glória seguiu O Verbo de Deus se prostou Depois para a glória assumiu Cristo, o verbo do céu desceu Cristo, o verbo do céu desceu Foi feito carne e vida nos deu Veio ao mundo a fim de vencer Cheio de graça e verdade poder Aos que receberam Jesus O Verbo de Deus Que Jesus Estou reservado ao céu Estou reservado ao céu Sou redentro da glória por seu Redentor São todos nascidos de Deus Cristo, o verbo do céu desceu Foi feito carne e vida nos deu Veio ao mundo a fim de vencer Cheio de graça e verdade poder Comenagem de Deus Na parte, a glória da glória É que o Senhor desceu Que o Senhor desceu Que as glória das glória de Deus Legenda Adriana Zanotto